A toda raça humana, e ao planeta que, por mais que não percebam, sofrem ambos demasiadamente a cada dia mais e mais, a todas as milhares de pessoas através do mundo, através dos últimos milênios, que devido a simples falta de informação de que um jejum e hábitos simples de vida, como a ingestão de frutas e vegetais cruz, exercícios físicos, sol e outros fatores, são um fator determinante entre a vida e a morte, alegria e o sofrimento, acabam sofrendo em vão. Todos temos um médico dentro de nós, devemos apenas auxiliá-lo em seu trabalho, o poder natural de regeneração interna é a maior força que temos para retornar à saúde, a nossa alimentação deve ser o nosso medicamento, o nosso medicamento deve ser a nossa alimentação, porém, comer quando se está doente é alimentar a doença. Se existisse uma forma de não só parar, mas de até mesmo reverter o envelhecimento, e se existisse uma forma prática, fácil, barata, acessível a todos e natural de reverter praticamente todas as doenças que matam a grande maioria da população mundial, e se existisse uma forma de nos regenerar de forma muito mais acelerada do que nós nos danificamos. Sem remédios, sem terapias, sem cirurgias, uma forma que o corpo sozinho consegue reverter em dias ou semanas, danos que levaram meses, anos ou décadas sendo acumulados por um estilo de vida extremamente errôneo. Durante centenas de milhões de anos de evolução dos seres vivos, foi necessário que os organismos possuíssem todas as ferramentas para se protegerem e propagarem a vida. Os organismos precisavam ser extremamente saudáveis, fortes e autossuficientes. Precisavam ser capazes de se manter funcionais ao longo de toda a sua vida, e se sofressem qualquer adversidade, como a falta de alimentos ou machucados graves devido a predadores, serem capazes de se regenerar e restaurar o mais otimizado funcionamento fisiológico para serem capazes de viver as adversidades da vida na natureza. Na natureza, animais não têm prateleiras e geladeiras para garantir comida a toda hora ou até mesmo todos os dias. A mudança das estações induz naturalmente os organismos a curtos períodos de escassez de alimentos e, portanto, jejuar. Por isso, os organismos vivos evoluíram mecanismos para lidar com a escassez. Mas em nenhum momento na história evoluímos mecanismos fisiológicos para lidar com a abundância que temos hoje. O jejum foi ao longo da história humana, utilizado por vários médicos e modelos de saúde. A medicina ayurvédica e até mesmo o pai da medicina ocidental, Hipócrates, defendiam o jejum. Para Celsus, Avicenna, figuras ilustres como Buda, Gandhi, Mark Twain e Tolstói eram também proponentes de jejum. Assim como a grande maioria das religiões já viam o jejum como algo purificador. E a forma de desencadear esse mecanismo biológico de reparo é através do descanso fisiológico, através de um jejum higienista. Desde que eu comecei o crudivorismo, há 12 anos e meio atrás, meu interesse pelo jejum sempre foi muito grande. Devido a ter crescido como uma criança doente e ter sempre muito pouco apetite, ter me identificado com os relatos em relação ao jejum e obviamente meu baixo apetite, principalmente por alimentos naturais, ter vindo da doença, da falta de saúde que eu vivenciava. Então eu vi que era um amplo indício do organismo me mostrando a necessidade de um descanso fisiológico, ou seja, de um jejum. Então eu sempre tive muito interesse pelo jejum e já fiz vários jejuns longos. Agora, felizmente, eu estou com o Pedro aqui, um amigo frugívoro e também jejuador. Nós dois temos experiências de jejum longos. Hoje a gente começa nosso primeiro dia de jejum, pretendemos ficar pelo menos 10 dias, talvez mais do que isso. A gente vai mostrar para vocês o dia a dia e nosso peso atual. A gente já está um pouco mais magro do que o usual, mas 10 dias ou mais de jejum vai nos emagrecer, mas vai ser um rejuvenescimento, uma renovação a nível celular. Há três anos tive contato com o frugivorismo através do nutricionista Eduardo Coraça e já venho praticando esse estilo de vida. E tive contato também com a possibilidade de que o homem em ambiente natural, com todas as demais espécies, desfrutavam do jejum como uma forma de restauração, limpeza, desintoxicação, reparo e rejuvenescimento. Estou começando o jejum bem mais magro do que o usual, com 59 quilos e 11% de percentual de gordura. Meu peso usual é 65 em média. E o peso está batendo 64,5 quilos, 17% de gordura corporal. A perda do apetite é o sinal da doença e a indicação da natureza, sua forma de cura. Ela demonstra ao organismo seu próprio e único remédio. Seu único remédio é a abstinência. Está quase completando já um dia em jejum. Se a gente for contar a partir da última refeição, que foi mais ou menos umas 6, 7 horas da noite ontem, são umas 4 da tarde. Entretanto, esse seria ainda o primeiro dia de jejum se a gente contar desde que a gente acordou. Eu confio que se a gente pode fazer, a gente foi feito, evoluímos para fazer. E não deixar a mente com suas crenças, com suas dúvidas prevalecer, é deixar esse piloto automático, esse instinto atuar que todos os demais seres vivos da natureza permitem e com isso tem longevidade, namoram, correm, se protegem, se alimentam e tem autosuficiência até o último dia da sua vida física. A ideia é a gente fazer um diário, a gente ir mostrando dia após dia. Por isso a ideia de, um, a gente está em um local mais natural, o que facilita o jejum. Nós levamos uma dieta frugívora a longo prazo, o que facilita também o processo de jejum. Você não sente tantos sintomas de intoxicação. A gente está acostumado ao assunto, a gente entende do assunto. Não só já praticamos várias vezes, mas já lemos bastante material, sabemos os dados científicos. Eu sou contra o jejum sem supervisão, deixar isso bem claro. Deve ser medicamente supervisionado em uma instituição higienista. E essa é a ideia da gente fazer sem camisa, o primeiro dia e todos os dias após, para vocês irem vendo dia após dia a perda de peso, mas vocês verem também o recuperar do peso ao longo dos dias passando, depois que a gente fizer a realimentação. O jejum é uma forma viável, devidamente conduzido, só tem efeitos benéficos à saúde, apesar de parecer uma coisa meio contraditória, você causar fome em um organismo e esperar que ele tenha benefícios em relação a isso. Mas toda a literatura mostra que esse processo de restrição calórica e de restrição de nutrientes, as células, fazem ela se renovar. Então o organismo começa literalmente, como uma das pesquisas mais recentes do longo mostrou, regeneração múltipla dos sistemas. Todos os sistemas, cardiovascular, sistema imune, sistema reprodutivo, sistema muscular, esquelético, todos eles mostram benefícios ao longo do jejum, ou após o jejum. Observe que o corpo não para de comer, o corpo continua comendo aquilo que já foi anexado a ele, aquilo que já foi incorporado a ele. Só que com uma inteligência de bilhões e milhões de anos, logicamente o corpo come primeiro a parte mais inservível, a parte mais nociva, imprestável, a parte mais doente, patológica e senescente, em última instância, no avançar de um período realmente longo, ele comeria algo vital. Tua medicina está dentro de ti e tu não sabes. Tua enfermidade vem de ti mesmo e tu não te dás conta. O jejum é uma ferramenta incrível. No mundo natural, a saúde, a saúde perfeita, é a condição natural. E todas as espécies, aproximadamente 25 milhões de delas, quando são mortos ou mortos ou mortos, vão se sentar e parar de comer. O jejum é a forma da natureza de permitir ao organismo a oportunidade e condições de limpar e heal. Todo organismo é self-healing e self-cleansing. E então, o jejum é simplesmente permitir ao corpo a chance de fazer o que só o corpo pode fazer, e o que é possível, e o que é eficiência. O jejum está presente em todas as denominações religiosas, independente de qual seja a sua. O jejum é uma possibilidade de plenitude, independente de onde ele esteja instaurado, independente do tempo. E o jejum é uma possibilidade de aumento de consciência, uma consciência muito mais integrativa, para você sair de um estado de compulsão e ir para um estado de clareza. Comecei a observar também que jejum seria uma lógica na natureza, porque todos nós, como temos alguma moléstia, algum incômodo, não temos disposição de alimentar. Ou seja, o corpo está pedindo para não ser atrapalhado. Muito ajuda quem não atrapalha. E a lógica também é que não se troca as rodas do carro com o carro andando. Sempre que você vai fazer uma revisão no seu carro, ele tem que parar totalmente. Ele tem que ficar um tempo em off, para ser todo revisado, alinhado e etc. Através do jejum, achei a saúde perfeita. Um novo estado de existência. Uma sensação de pureza e felicidade. Algo desconhecido aos humanos. Os benefícios cientificamente comprovados do jejum, a gente pode passar do primeiro pressuposto no Brasil. Hoje tem um predomínio de diabetesidade no país. Essa diabetesidade, ela vem simplesmente por um estado de compulsão e de escolha alimentar errônea. E além disso, isso gera uma alteração metabólica completa. Um dos principais benefícios do jejum é a alteração do seu comportamento metabólico. Como assim? Você melhora o funcionamento da insulina, melhora o funcionamento pancreático, melhora a produção de GH, altera a produção de hormônios sexuais, altera o funcionamento do seu fígado, do seu intestino, gerando processos desinflamatórios, anti-inflamatórios no seu corpo. E hoje, grande parte das pessoas está cronicamente inflamada. Então, ele reduz TNF-alpha, reduz NK-beta, reduz uma série de fatores inflamatórios, ou citocinas inflamatórias, que podem estar atrapalhando você a ter uma saúde de em grande escala. Durante um jejum, nós temos inúmeras alterações fisiológicas, como menor temperatura, menor batimento cardíaco, pressão arterial, menores níveis de insulina, menores níveis de GF1, menores níveis de inflamação, estresse oxidativo, redução do percentual de gordura, da glicemia, redução da homocisteína, aumento no HDL, no colesterol bom, todos eles correlacionados a benefícios fisiológicos. Meu personal experience with fasting started out as 1-day fasts, and then eventually 3- and 5- and 7-day fasts. I did a series of 14-day fasts every 90 days. For several years, I did a 14-day water-only fast, which means that I was only consuming water and nothing else. I wasn't fasting from water. Water was the one thing that I allowed myself. But it was a complete abstinence of food. And through those series of 14-day fasts, I noticed tremendous improvements in my overall health. Every single time I took a fast, I noticed improvements in health again and again and again. Good things happened. Se restringirmos as calorias que um animal pode comer por alimentá-lo com menos do que ele necessita ou com jejuns periódicos, nós conseguimos prolongar seu tempo de vida significantemente. Na verdade, animais que jejuam periodicamente podem até mesmo dobrar seu tempo de vida. Over the years, we've now seen more than 500 people with hypertension, with 100% success eliminating hypertension. We've had in the last two months, we've seen probably five or six more cases of hypertensive success. That is to say, the elimination of hypertension as a result of fasting. We've seen 100% success with type 2 diabetes. Type 2 diabetes, the vast majority of diabetics out there are type 2 diabetics. This is insulin-resistant diabetes. In many cases, it's directly correlated to obesity, overweight and obesity. And we've had 100% success. We just had another type 2 diabetic leave here last Saturday eating nothing but fruit for a week with perfect blood sugar. and this is a typical result. Since then, I've used fasting with a bit more intelligence and selectiveness where if I have an infection, I would fast. Or if I'm feeling really ill, I would fast. If I broke a bone, I might fast. Things where the fast was initiated because of something going on in my own health. I got a gland infected, so I fasted. And for the most part, for me, life is not about fasting, but it's about living my life in such a way that hopefully fasting is not required. So, it's been a long time for a week, it's been a long time, a long time for a week. So, I've been a long time for a week. que com problemas de saúde foi recomendado pelos seus médicos de restringir calorias demasiadamente e chegou até os 100 anos escrevendo um livro sobre o assunto mais recente na literatura médica científica nós temos o clive mackay em 1930 um nutricionista da universidade de cornell nos estados unidos mostrando que restrição calórica em ratos aumentava demasiadamente a longevidade desses animais nós temos por volta de 1945 também estudos em ratos mostrando o jejum intermitente melhorando vários parâmetros da saúde e mais recentemente nos últimos 20 anos cada vez mais tem crescido o interesse sobre o assunto e tem se demonstrado os mecanismos fisiológicos por qual um jejum melhora a saúde o jejum inibe o envelhecimento o organismo em uma idade avançada quando entra em jejum é trazido de volta para o início de sua vida pós-embriônica é quase como nascer novamente meu peso agora eduardo 58.3 quilos e 10 por cento de gordura corporal pedro 63.7 quilos e 16 por cento de percentual de gordura terceiro dia agora eu pelo menos estou me sentindo muito mais letártico né devido à mudança de um metabolismo de carboidrato para um metabolismo de gordura a gente começa toda uma transferência né de começar a fase gastrointestinal gastrointestinal como a gente chama né ou seja no início após a última refeição os alimentos ainda estão sendo digeridos no sistema gastrointestinal e fornecendo energia dependendo do tipo de alimento ele demora mais ou menos para ser completamente quebrado então essa fase pode se estender por exemplo carne leva muito mais tempo para ser completamente digerida do que uma fruta um feijão mais tempo do que um vegetal e por aí vai logo depois a gente entra na glicogenólise ou seja a gente começa a quebrar o nosso glicogênio né hepático muscular para depois entrar na gliconeogênese ou seja a formação de novos açúcares de novos glicídios a partir de fontes não glicídicas principalmente proteína proteína e gordura entretanto o organismo extremamente eficiente inteligente e ele não quer queimar músculo não quer queimar proteína ele quer queimar apenas gordura então ele utiliza apenas estruturas menos essenciais ele liga um mecanismo chamado de conservação de proteína proteína sparring do inglês para utilizar apenas a gordura corporal e aí só passa de jejum para ir na missão quando termina as reservas de gordura corporal ou quando você vai muito baixo em algum nutriente essencial aí existem indícios fisiológicos o jejum ser quebrado por isso agora a gente está começando a passar por uma fase de cetose e a falta de carboidrato que é o que faz o organismo gerar o atp rapidamente pelo ciclo de crédito leva a esse sintoma letárgico que você tem durante o jejum quando você começa a ficar sem carboidrato mas lentamente o organismo vai mudando para um metabolismo de gordura e ele vai quebrando todos os lipídios cada vez mais ele vai quebrando para transformar em cetonas e a gente roda a uma base chamado de cetose né é bem aquele componente utilizado para remover esmalte né acetona por isso dá um hálito mais mais fétido nem um odor físico mais fétido porque a gente tá começando a rodar a base de gordura da sensação exatamente essa sensação além de paz leveza serenidade e o corpo tá funcionando na base de outro combustível e como carros funciona diferente a gasolina álcool a gás a gente sente que o nosso corpo também funciona e gera uma sensação estado diferente com quando muda a chave de combustível então já foram aí 86 horas no quase 90 horas de jejum eu particularmente estou me sentindo bem pelo pedro também a gente é relativamente ativo né o pedro tá indo andar todo dia na praia a gente desce para a cozinha para beber água desce terreno às vezes para colher uma fruta para botar na geladeira para quando a gente quebrar banho de sol banho de sol rede um dado interessante legal é que as pessoas acham que a gente passa fome durante o jejum inteiro né os primeiros dias você tem leves indícios da fome mas a fome fisiológica não causa desconforto né como as pessoas geralmente associam a fome a sintomas patológicos a queda da pressão arterial que era da glicemia é vazio nos estômagos e dores né é a fome fisiológica é só uma indicação que você precisa de comida mas é uma coisa prazerosa até aumenta a salivação é sentido na garganta tem vários parâmetros diferentes entretanto quando a gente entra em cetose o organismo começa a cortar a fome né ele ele e suprime a fome tanto é que pessoas em dietas low carb as dietas de baixo de ricas em gordura né em proteína animal etc perdem peso uma das razões é porque elas entram em cetose e isso suprime o mecanismo da fome ela acaba comendo bem menos a gente em jejum depois do terceiro dia como começa a rodar cada vez mais a base cetose não sente fome nenhuma por isso que a gente consegue ir longos prazos de jejum né eu já tendo jejuado 24 dias a base de água e vários outros jejuns mais cursa 19 15 10 7 etc mas depois da realimentação se o jejum foi devidamente conduzido com o medicamento supervisionado e depois da realimentação depois de um tempo a gente volta com a massa magra atividade física volta com todos os parâmetros perfeitos e se sentindo muito mais jovem aparentando muito mais jovem e toda a literatura mostra que os exames só apresentam benefícios após um jejum longo né eu comprovo através de auto experimentação de que o jejum termina ainda sendo conforme enfatizou coraça um processo de pós engorda porque o organismo tá muito limpo a luz dele tá bem ávida a absorção então aquilo que você entrega no pós-rejun tem maior capacidade de assimilação de ser aproveitado do que anteriormente com organismo mais entupido e obstruído o fato é que não importa com emaciado o corpo se encontrava na autópsia mesmo que a condição de esqueleto tivesse sido alcançada o cérebro o coração os pulmões exceto que por eles próprios estivessem doentes nunca tinham nenhuma perna isso se traduz que o corpo consome todos os tecidos menos essenciais sempre preservando vitais e cruciais a vida natural hygiene is a science art and philosophy in which we apply the human health sciences and then say therefore how should we act it's not just say okay well this this nutrient comes from this food it's it's looking at what are the what do we need to do in order to be our very very best in fact the cool thing I think is the least natural hygiene that we could possibly imagine is a hospital setting the medical model really deep of using drugs and surgery in a hospital setting but perhaps the most hygienic part of the hospital and of many people's lives is actually what we consider to be the intensive care unit where unless we take fantastic care of the person we're gonna lose them and so in an intensive care unit where everything is set up for that person to be able to continue to thrive to recover as best as humanly possible this is in fact what hygiene is about hygiene is about being comfortable it's about getting your needs met it's about surrounding yourself with positive influences so natural hygiene the science of human health hygienic fasting natural hygiene is basically a science that says that every organism lives according to the laws of nature and that means there's a natural diet for the organism that means that when we sleep would be dictated by nature and how much sleep we get would be dictated by the laws of nature every aspect of our physical health is tied into natural laws and it's no different with fasting every species fasts no species consumes electrolytes when they do so they don't need to neither do we our clients as I said typically fast for 26 days and we see amazing things happen again back to what they are autophagy autophagy is the body going in and cleaning out the garbage and this could be damaged cells it could be tumors it could be lipomas it could be any kind of growth in the body that doesn't belong there it could be almost anything and so this is always happening it has to happen 24 hours every single day or your body would quickly die because every cell produces cell waste that has to be eliminated but when we fast autophagy happens much more efficiently and much more effectively in in fact the 2016 Nobel Prize for medicine went to Yoshinori Osumi for proving exactly this that autophagy happens most efficiently and most effectively as they say in science in starvation in other words in the absence of needing to process food and this is why every animal instinctively fasts when it's sick enough or badly enough injured because they know instinctively that processing food doesn't work very well if there's any significant amount of cleansing or healing necessary there are many types of rest that we involve ourselves in when we fast the fourth type is called physiologic rest and that happens when we stop eating because anywhere from about 25 to 35 percent of the total fuel that we consume every day goes to the digestive tract in order to digest the fuel that we just consumed so we take in a thousand calories but we only get 600 of them or 700 of them by shutting down all of that workload several hundred calories up to a thousand calories per day gets saved this you can think of this as bandwidth for the human body and and by making that bandwidth available for the body to do what it needs to do which is typically play catch-up play catch-up with the kidneys play catch-up with the liver so that those two organs can do their job better the body can recover it can heal itself it can regenerate it can rejuvenate it can renew itself at a healthier level than it could when it was just having to deal with the food and the influence in the activities of our day-to-day life most of us we become so so habituated to eating anyway that we probably don't pay much attention but the fact is we instinctively stopped eating as children when we were sick and that's because our bodies told us they didn't want food okay so hygienic fasting is fasting along these lines and it means not just not eating but resting completely because when you see animals there's a cat right here on the floor with me and Bandita has fasted the other two cats here Diablo and Blanchito have also fasted they have voluntarily stopped eating when they were sick badly injured when they needed to heal they simply refuse food they'll stay in one place they won't move they won't do anything they don't do a lot of Facebook they almost never go on Instagram they just rest completely in fact every day we take a short fast in the morning we end the fast typically what we call break fast or breakfast and we resume activities what we did is we got into a deep resting state and and sure some nights you have restless sleep and that's nowhere near as deep a resting state so we want to get into physical rest physiologic rest sensory rest emotional rest as deep a rest as we can possibly get into during the fast this is hygienic fasting a hygienic fast is about giving the body complete and total rest from everything and so this means as much as you're willing to closing your eyes resting completely allowing the body to put all of its energy all available energy into cleansing and healing anything else we're doing is taking energy away from the process and so we see much better results when people are actually willing to some people aren't willing to do this they insist on keeping themselves distracted talking online reading all the time you know playing games whatever it is that's okay but they're not going to get the same benefits the greatest benefits occur when one is willing to do as little as possible when they do that amazing things happen right we talked about hypertension and diabetes we see incredible results with lyme disease with multiple sclerosis with arthritis practical lower GI tract problems there are very few things that your body cannot heal when it has the opportunity and the conditions that it needs toda vitalidade e energia que tenho vem a mim porque meu corpo é purificado pelo jejum a higiene natural acredita que nós somos organismos frugívoros e que os elementos essenciais de saúde do organismo ou seja tudo que é fornecido pela natureza o sol a água o ar interação social nosso a os alimentos adaptados para cada espécie né nossa espécie sendo frugívora seriam frutos vegetais e oleaginosas como a base primária da alimentação é tudo que a gente precisa para manter recuperar e produzir saúde sim saúde é produzida assim como a doença produzida ambos as condições saúde doença não ocorrem de forma anormal de forma aleatória e atacam o ser humano ela ocorre de forma fisiológica de forma lógica racional natural então vivendo de uma forma saudável seja dormindo cedo acordando cedo praticando atividade física comendo muitas frutos e vegetais é interagindo com o meio ambiente com plantas com animais tendo carinho amor pelas outras pessoas tendo relações saudáveis tudo isso tem sido comprovado pela ciência o que higienistas já falavam 200 anos atrás sendo o fator principal a saúde sendo o fator principal de proteção de doenças crônico dos generativos a gente acabou de fazer uma feira a gente foi para falar a verdade só para pegar os caquis orgânicos porque eles madurariam bem segurariam na feira segurariam na geladeira bem só que ao chegar na feira de saquarema como essas frutas e vegetais aqui são muito mais muito baratas isso aqui tudo saiu por menos de 80 reais a gente como frugívoro que adora fruta madura não adianta pegar fruta verde né não consegue se segurar e acabou comprando tudo então o jejum é só uma forma de recuperar a saúde o jejum na verdade não faz nada ele permite o corpo a fazer porque quem regenera quem cura quem reverte doenças quem religa tendões tecidos nervos e ossos e faz a apoptose das células velhas quando você quebra uma perna não é a tala do cirurgião não é a tala que o médico bota não é o band-aid que você bota na sua mão quem faz isso é o corpo você facilmente tem uma cicatriz você tem um corte você facilmente tem um osso quebrado você facilmente ver a regeneração a nível externo será que o processo evolutivo não forneceu-nos uma capacidade de regeneração interna é muito ingênuo de nós não acreditar na força de regeneração do organismo você só não acredita porque você danifica o corpo 3 4 5 6 7 8 vezes comendo constantemente uma comida pobre a nível nutricional rica em calorias rica em proteína mais do que a nossa necessidade e acaba danificando o corpo ingerindo até muitos carcinogênicos seja do cozimento que é formado pelo processo de cozimento dos alimentos seja de alimentos não adaptados à nossa espécie então o que a gente tá fazendo aqui não é loucura tem dados científicos para mostrar e tem muita muita lógica por trás e quando você aplica comer uma dieta mais rica em alimentos cruz e tirar um dia para fazer um jejum intermitente etc você vai ver que você vai se sentir muito bem então a gente tá agindo não só pela literatura médica científica mas pelo instinto então o que a gente faz é utilizar o jejum sempre que necessário ou sempre queremos e sempre que estamos bem nutridos para recuperar o nosso organismo mas a verdadeira vida saudável vem dos hábitos saudáveis ao longo do ano e não de um só jejum em uma época em que todos estão exigindo uma dieta que irá curá-los de todas as doenças pode ser absurdo dizer que no jejum descanso na cama e o abandono de hábitos que causam inovação permitirão que o corpo se recupere gente quando nós pensamos em diabetes obesidade a gente tem que pensar que a resposta ao carboidrato quando é utilizado sempre que a glicose entra no sangue ocorre uma liberação de insulina tudo bem pelo paladar doce na língua isso já gera esse tipo de liberação e essa essa liberação de insulina ela é necessária para reduzir o volume máximo de açúcar circulante tudo bem cada molécula dessa de insulina levaria um pouco de glicose para dentro do músculo e para dentro do fígado para virar glicogênio tudo bem quando as pessoas estão numa dieta numa alimentação rotineira contemporânea cheia de farinhas de industrializados ocorre uma tendência à resistência insulínica e antes quando se precisava de uma molécula de insulina para levar uma molécula de glicose na célula vamos supor agora você precisa de três ou quatro de insulina ou até cinco para levar uma para dentro isso é o que a gente chama de resistência insulínica e o jejum ele auxilia no aumento da sensibilidade à insulina ou seja aquela volte a fazer uma funcionar para um tudo bem e além disso ele ainda otimiza a função do seu pâncreas para produzir mais insulina corretamente e ele restaura em inúmeros aspectos para tirar os pedacinhos que não prestam de algumas células elas entram em autofagia dependendo do processo de jejum que você faz de um processo mais longo aí não seria só o jejum intermitente a gente pode promover autofagia dos pedaços que não prestam das células tá isso é já é amplamente documentado e isso é uma possibilidade de reorganização metabólica completa dentro do indivíduo nós temos inúmeros mecanismos como a cirte que são enzimas que ligam e desligam genes para o envelhecimento nós temos a entor que é uma proteína que controla o crescimento a divisão celular nós temos a insulina e gf1 são dois hormônios anabólicos a mpk fgf 21 são inúmeros mecanismos que são ligados ou desligados quando a célula se vê privada de nutrientes que é o processo que nós chamamos de autofagia um outro aspecto muito importante quando a gente ajusta insulina a gente também ajusta o centro da fome da pessoa e essa percepção de fome quando ocorre o rearranjo deste metabolismo desse mecanismo metabólico normalmente o indivíduo vai sentir mais saciado com os alimentos no dia a dia independente do tipo de escolha que ele tem tá normalmente vai ter uma maior percepção absorção dos nutrientes que lhe são ofertados tá e ele ainda tem um ganho metabólico muito mais otimizado ou seja se o cara começa a malhar ele começa a ganhar mais músculo por conta desse ajuste metabólico com que antes ele precisaria de muito mais tá e a gente ainda encontra um mecanismo de ganho gigantesco se você para de se alimentar até as seis da noite e você dá um espaço com o seu jejum quando eu faço jejum intermitente eu sempre falo da seguinte maneira a gente o momento de acabar a última refeição às seis da noite acabou o sol pois o sol para sua refeição e por que isso você permite que o gh chegue no seu ápice à noite permite que sua curva de cortisol chegue no seu ápice à noite você permite que a melatonina chegue no seu ápice à noite se você comer muito à noite só altera toda a dinâmica tá no seu processo de jejum uma pesquisa do longo por exemplo recentemente mostrando que paciente com câncer posto de jejum tem menores sintomas como fadiga tonturas vômitos mal-estar entre inúmeros outros sintomas correlacionados à quimioterapia quando colocamos uma pessoa doente em jejum não fazemos com a ideia de que estamos administrando uma cura mas que estamos fornecendo ao organismo descanso necessário there's a lot of people who say juice fasting is the way to go meaning that if they just live on juices they're gonna do better than if they did a water only fast well i mean there's pros and cons but to me they're mostly cons essentially if all you're eating is healthy food choices if the only you're only making healthy food options of fruits and vegetables well when you chew it you juice it anyway fiber is a valuable nutrient and removing fiber from food can't make it more nutritious just like if we remove vitamin a or if we moved carbohydrate it doesn't make it more nutritious to remove nutrients for more food muitas pessoas perguntam mas doutor adianta fazer jejum mesmo comendo fast food sim vai adiantar mas você não vai ter o melhor benefício dele você provavelmente vai ter craving ou seja aquela gana por algum tipo de alimentos porque você não tá com alimentação limpa ainda e como o jejum busca sempre consciência plenitude isso agrega você em números aspectos no dia a dia a não consumir junk food tá então você vai consumir cada vez alimentos mais de verdade buscando esse tipo de colocação no dia a dia para ter a melhor repercussão metabólica sobre o que está acontecendo seu corpo mais gh alteração de testosterona alteração da insulina funcionamento melhor da leptina que vai gerar uma saciedade maior pra você e por aí vai the difference being however i think that most people use vegetable juice fasts or juice fasts and they want to continue going through their life they don't want to take time out in order to fast and i appreciate this i'm not saying right or wrong these are just differences but they don't stop their daily activities so whereas hygienic fasting talks about what's the deepest state of rest that we can possibly get you into almost a almost a hibernation a stasis you're going dormant for a while with vegetable juice fast or any juice fast people continue their normal activities in fact very often you start see that they become kind of hyper and they go wow yeah i'm really doing this juice fast and i feel really good and i can just go 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 all the time and it's so fantastic and i'm going wait a minute wait a minute you're not showing me that you're accelerating the healing process what you're what you're doing is you're living on speed you don't have the fiber so you're up taking this sugar really fast it's working on you just like kids at a birthday party and it's not better food choices sure you feel better on on a juice fast you feel better on a juice fast because nobody juices toast nobody juices steak and nobody juices a potato baked potato nobody juices coffee cigarettes i mean we don't juice ham and cheese sandwich and so automatically by going on a juice fast you have improved the food quality to choices that are limited fruits and vegetables well why not just eat fruits and vegetables if you want the benefits of fruits and vegetables you don't have to go to all the bother of juicing them just eat fruits and vegetables and live your life if you want the benefits of a fast hygienic water only fast supervised by someone who knows what they're doing preferably someone with education on fasting education in the health sciences someone with enough experience so that they can guide you through every phase of a fast including the recovery phases and can tell you whether what you're experiencing is normal dangerous uh attention grabbing or oh yeah that's just part of what fasting is continue you're safe to go o desejo por comida pela manhã é uma questão de hábito apenas a fome matinal é uma doença cultural e aqueles que sentem a maior necessidade são aqueles que mais precisam de jejuar para a saúde aqueles que alegam que o café da manhã é sua melhor refeição e que não conseguem fazer nada sem antes comer são praticamente em linha com os alcoólatras que precisam de sua bebida antes começar seu dia the benefits of fasting are first of all detoxification uh you may have heard the word autophagy it's it's being kicked around a lot these days as intermittent fasting has come to the the forefront of people's attention uh intermittent fasting which i think used to be called sane living right not eating all the time um but intermittent fasting you know most people are fasting 16 hours a day keeping all their meals to within an eight hour window i can't imagine who would need to be eating in more than an eight hour window i know people do but that means you could have your first meal 10 o'clock in the morning your last meal six o'clock at night you fast the rest of the day i've actually been doing intermittent fasting long before the term was coined it's been 26 and a half years now and what i typically do is i fast from 6 or 7 o'clock when i finish my dinner until two or three in the afternoon the next day most days and some days until six or seven o'clock the next day nós temos desde 1877 morgulhos e o von selan de dois pesquisadores no assunto mostrando que o jejum levava os animais a após a restrição né até mesmo perdendo 40% do peso quando ele sair eles voltaram mais pesados e mais fortes ganhando peso com metade da comida que os animais constantemente alimentados precisavam para manter seu peso e o crescimento era mais similar ao período pós embrionário ou seja como se o animal tivesse rejuvenescido e o crescimento de tumores era suprimido quanto mais o animal jejuar o jejum intermitente e ele ele vai conduzir seu corpo para um estado de consciência mais ampliada com escolhas mais inteligentes grande parte da humanidade hoje está onde está por não ter consciência sobre o que está sendo feito vive no estado de compulsão o jejum intermitente não interessa o tempo que você faça para você começar a fazer com 12 depois 14 16 18 30 20 interessa quantas horas vai fazer todo jejum cedo tarde ele será intermitente você vai parar você volta com ele então ele vai ter uma pausa e você volta a comer então dessa maneira você vai estudar aprender a dispor das suas reservas metabólicas e comportamentais da melhor forma possível e hoje um dos maiores problemas que existe na humanidade é quando a gente fala em tratamento a pacientes esses pacientes que têm doenças crônicas eles não aderem ao tratamento eles não aderem ao tratamento porque eles não se sentem engajados com aquilo não se sentem verdadeiramente motivados com o que estão fazendo por ausência de consciência e de clareza ele não sabe fazer o que é preciso para ter saúde acredita na pílula como se resolvesse tudo na vida dele e eu digo o seguinte e eu posso falar isso com mais de uma formação na área de saúde e eu vejo casos de alunos que alterações comportamentais geraram efeitos que cirurgias não geram medicamentos não geram e se você mudar a base e o primeiro passo é o jejum igual o pessoal fica falando que droga o primeiro passo é você começar com uma droga leve depois de uma pesada o primeiro passo com a saúde é o jejum se você colocou o jejum de forma consciente no seu dia a dia e está atento a uma vida saudável em todos os aspectos cara você vai ter uma vida nova nós sabemos que são calórias de jejum intermitente protege contra doenças neurocognitivas como alzheimer mal de parkinson estimulando neurogênese neuroproteção plasticidade é sinatogênese na formação de novos sinapses ou literalmente como se o organismo estivesse ficando não só mais protegido a nível neurológico mas como mais inteligente pela formação de novos neurônios o jejum cura doenças expulsos os demônios acaba com pensamentos impuros torna a mente clara o coração puro e o corpo santificado elevando o homem ao trono de deus a lei pessoal peso do pedro 62 quilos com 14.7 de percentual de gordura corporal e aí meu peso 56 quilos 7.9 de percentual de gordura então quinto dia a sensação começa a mudar bastante né os primeiros dias ainda tem energia etc sendo se sente um pouco mais ativo agora pelo menos eu tô me sentindo já bem bem letágio parece que só para andar sem medo é tipo um deixa para lá deixar ficar aqui tá tão gostoso a sensação muda muito o peso já começa a cair mais né o sono reduz um pouco a gente acaba dormindo um pouco menos né mesmo que fique na cama parece que provavelmente porque a gente não gasta energia digerindo né o sono fica menor que a maior parte das pessoas não entendem que existe uma grande diferença entre combustível e energia a comida é o combustível é como se fosse um carro né no final das contas o carro é o que a bateria e o combustível sem um sem outra não roda então o sono ele recarrega energia que enerva nosso corpo e nos permite desempenhar porque você pode ver durante quatro cinco horas de esporte você pode ter combustível você pode comer uma pizza no final você consegue voltar para praticar você consegue continuar praticando a alto nível vai reduzir pelo menos seu bastante seu desempenho porque a energia gasta e aí você precisa ir para a cama no dia seguinte você recupera ela quanto mais você descansa mais você recupera ela mas é que nem comer um rodízio no final do dia eu comer uma refeição de natal você apaga em um coma alimentar se comida fornecer energia você tinha disposição para correr uma maratona após uma feijoada um rodízio de pizza mas não você quer deitar e dormir você quase apaga na mesa mesmo né você vai ver um filme se apaga vendo filme é uma compreensão muito diferente mas é uma compreensão muito lógica da fisiologia moderna para o higienismo então essa é um dos princípios básicos do jejum quando a gente come a gente diverge muito energia não só processo digestivo mas para o processo nutricional como um todo levar os nutrientes até a célula excretar os metabólicos produzir hormônios é muita coisa que ocorre dentro do organismo então quando a gente dá um descanso fisiológico que não é só um descanso físico como descansar no sofá fornece o descanso fisiológico o descanso de todo o processo nutricional praticamente descansando todos os órgãos o próprio coração reduz muito a sua taxa de batimento cardíaco isso que acaba sendo tão benéfico do jejum ao organismo ele fornece energia para os processos de reparo e renovação a nível celular é um carro que tá com tanto vazio ele não tá louco desesperado para fazer uma grande viagem e porém você tem combustível um combustível que não está no trato digestivo mas um combustível que está a exemplo das nossas reservas de gordura mas não é um combustível propício para uma fórmula 1 para correr 100 metros rasos mas é um combustível que está lá pensando nisso em fonte de gordura eu pondero e faço essa auto leitura que o jejum é a melhor dieta cetogênica que existe porque é uma dieta que você passa a ficar base de gordura e da sua própria gordura quanto mais a gente descansa mais rápido a gente repara então a ideia é realmente descansar o máximo possível por mais que às vezes dê um pouco de tédio né não uma batalha mental mas tem que ter uma certa determinação e um conhecimento dos benefícios né que você sente acaba sentindo os benefícios no corpo mas por mais que venha um pouco de tédio e a vontade de ser ativo novamente a gente sabe que a gente está reparando se acalma fica introspectivo e descansa o máximo possível para reparar e voltar a nossa vida normal o mais rápido possível até quando entendermos completamente a significância do fato de que a regeneração é um processo de vida e que o processo pelo qual a regeneração realizada é uma função do organismo vivo tanto quanto o processo de gestão respiração circulação eliminação reprodução poderemos compreender que estão chamadas curas podem vir e mas a regeneração continua sempre o top 140 stories that i could tell people about fasting in the the magnificent recoveries that people made from people with throat cancers that went away or or uterine cancers that completely disappeared people with crippling arthritis people people with allergies so bad that they had never ever experienced breathing through their nose who now breathe perfectly clearly i saw so many cases of ulcerative colitis and bad drug reactions that responded only to fasting where nothing else would touch it paul bragg wrote a book called the miracle of fasting and in many ways it truly is a miracle the wonderful things that happen on fast should never be underestimated i worked with a guy who was an ultra runner and and he improved his running time you know cut down running time from an event that was more than 20 hours to 16 hours and the only change was that he went through a fast everything else remained the same in his training in his food style everything else uh and he and he cut four hours off of a 20 hour run i've seen that happen with a variety of ultra runners uh where where we just see such profound improvement so again i use the word recovery recovery for many different purposes whether it's a person who's extremely ill trying to recover or an athlete in sport trying to recover whereas most people say these are completely different things i think of them as actually being the exact same thing we're trying to recover and i don't see any reason to say that that a patient's recovery from a hospital is really different physiologically than an athlete's recovery from a hard workout so fasting fasting supercharges your ability to recover because it allows the kidneys and the liver the the biggest organs involved in that recovery to really catch up to really function at their fullest capacity and so we see it we see an overall rise in vitality we have a research from michael mosley for example showing that fasting is cardiovascular showing improvements in cholesterol, triglicerides and even in the thickness of the carotid in the median, the reduction in the leptinic resistance, the protein C-reactive, LDL there are already documented many benefits the longest fast ever that i've supervised was eighteen and a half weeks that's four and a half months on only water and this was a young man who came in with stage four testicular cancer and by the time he was done there was no trace of cancer now that may sound surprising to many people but keep in mind that cancer cells form in the average human body on a fairly regular basis, it's said but only fifty percent of us develop a problem with cancer why don't the rest? that's because with the other people the immune body's immune function is destroying those cells as they form people who develop cancer are people who have the congruence of two things one, high degree of toxicity and two, poor immune function okay, because without poor immune function the body would destroy those cells when we fast, the body is able to both detoxify and dramatically boost the body's immune function this was proven, by the way, in a study published five or six years ago immune function dramatically better with fasting in fact, one of the markers for longevity, for aging, are the lengths of the telomeres telomeres are the tails on your DNA and it was discovered several years ago that as we age, as we get older, and as we age as a result of excessive exercise excessive alcohol use, excessive consumption of fatty foods, animal products and processed foods, processed sugar, many other things these telomeres get shorter and they're a direct reflection of our remaining lifespan they tell us how fast we're aging, how much time we have and the only effective way to lengthen those telomeres is via fasting we have, for example, in 1960, the case of Amos Barbieri um obeso mórbido que jejuou em torno de 385 days publicado no Jornal Médico Científico foi supervisionado a maior parte do jejum em um hospital e o jejum até está mesmo no Guinness Book ele perdeu em torno de 130 kg imagina alguém jejuando para mais de um ano e datado na literatura supervisionado medicamente e ainda no mundo onde todos querem produtividade o jejum aumenta e otimiza o funcionamento cerebral através da melhora de fatores neurotróficos dos neurônios ou seja, aumenta o número de sinapses aumenta a criação a neurogênese mediante o jejum e deixa o seu cérebro em um estado de alerta muito maior para você estar mais atento a tudo o que acontece favorecendo ainda o metabolismo de corpos cetônicos no cérebro que é como se fosse uma gasolina de alta octanagem para o seu cérebro funcionar melhor então, eu acho que dentro dos preceitos de jejum um dos últimos artigos que eu vi do uso do jejum para tratamento do medo tratamento do medo não só na gênese do medo de pensamentos que levam ao medo mas como retorno de síndrome de medo em larga escala então, isso só corrobora tudo aquilo que a gente conhece há muito tempo na humanidade que o jejum é uma possibilidade de clareza de plenitude e você não ser dominado pelas ilusões da sua própria mente no dia a dia e ser refém das suas emoções você está exatamente muito mais no controle da tua vida a eliminação de dejetos metabólicos através do jejum aumenta a longevidade o dia da quebra quase 10 dias de jejum e vamos ver o peso dele 59.5 e 12.6 de gordura corporal última pesagem antes de quebrar o jejum quase 10 dias eu terminando com 53.7 comecei com 59.5 alguma coisa do gênero e agora quebrar com caquis completando agora então quase 10 dias de jejum 9.5 perfeito é uma experiência muito gratificante a sensação interna pelo menos eu estou me sentindo muito bem muito em paz revitalizado revitalizado lúcido né parece que se sente meio que uma criança né feliz sereno querendo desfrutar do mundo de si mesmo em paz harmonia é uma sensação única assim não sei né nem eu que sou meio científico tenho palavras para explicar assim é só mesmo vivenciando não tem não tem nenhuma sensação do dia a dia quando você está comendo quando você está vivendo normal é o melhor presente é o melhor presente que pode se dar com o melhor custo benefício um presente 0800 mas de medidas incomensuráveis com certeza então tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração né é a quebra do jejum tem que ser geralmente bem lenta de acordo com o tempo dele né a realimentação é um momento muito importante de se quebrar com calma e não só realimentando com pouca comida e pouca atividade física e de acordo com ao tempo do jejum quanto mais longo mais lenta a realimentação e a reintrodução de atividade física né e também não exceder demais a gente sempre quebra com frutas hídricas o Pedro vai quebrar com laranja a gente geralmente também quebra com melancias melões mas eu como os caquis estão na época né estão muito bons eu hoje vou quebrar com caquis realmente a realimentação é o momento a se tomar mais cuidado a ter mais amor consigo mesmo porque deixar qualquer compulsão alimentar nesse momento é uma agressão a todo o processo pacífico harmônico que foi realizado todos os relatos que eu escuto que eu já vivi de incômodo em relação ao jejum estão focados centralizados na realimentação é o momento mais importante porque você ganhou de novo um organismo puro um organismo limpo mais próximo do que foi quando você tinha é terra idade o organismo de um bebê e se você agride ele com a comida mais próxima da tradicional é um é algo muito brutal desrespeitoso e doloroso então voltar para o nosso alimento fisiológico esse é o momento mais importante para a realimentação é uma das razões muito importantes para se jejuar sobre supervisão médica higienista em uma instituição higienista porque as pessoas geralmente perdem o controle da alimentação e querem comer de tudo já que ficaram algum tempo jejuando etc e acabam atacando coisas não saudáveis e até mesmo se machucando se sentindo bem mal porque quando você come calorias em excesso depois da realimentação parece que é muito pesado porque o estômago está 10 dias 20 dias 30 dias em jejum então ele tem que a fisiologia toda tem que lentamente se restabelecendo para receber alimentação e trocar o metabolismo de gordura para carboidrato né então é vamos comer e só agradecer a mais uma experiência de jejum entendeu vamos lá fruto cítrico laranja eu te amo um presente gratidão um presente acho que aqui estão bem maduros porque eles são orgânicos e estavam na geladeira de alguns dias e a gente prefere assim bem madurinho e não só a sensação de estar para quebrar o jejum é até emocionante né parece que você faz você querer chorar assim de tão sensível que você fica de uma forma boa né emocionado feliz assim né e a outra coisa muito interessante da quebra do jejum é que com mais longo o jejum menor é o percentual de gordura que você mantém né e a sensação do consumo do alimento é muito mais prazeroso provavelmente por maior secreção de dopamina maior sensibilidade ou receptores da dopamina que o organismo começa a falar olha agora tá mais importante você comer do que quando você tem muita gordura corporal então a sensação de comer depois de um jejum a gente tá fazendo um jejum praticamente dez dias né mas se for acima de vinte, trinta é muito, muito intensificada muito parece que o alimento é dez vezes mais doce do que ele já é mais dez vezes mais gostoso do que ele já é porque quanto mais menos reserva mais é imprescindível o organismo mostra pra você que é muito importante você realimentar nesse presente momento então esses que aqui já são o auge da doçura eu acho que vão estar melhores do que nunca como o Pedro disse nosso alimento fisiológico rico em água por dentro indescritível essa mordida valeu nove dias de jejum essa sensação também felicidade gratidão a vida a mãe natureza as frutíferas ao Kaki ao Pedro por me acompanhar e a higiene natural por nos educar sobre a coisa mais importante parece que sair de um jejum assim é como nascer de novo de tarde a gente comeu abacaxi banana e Kaki aí a gente fez algumas compras de vegetais trabalhando a horta bem leve por volta de uma hora mais ou menos com a enxada bem suave fizemos uns exercícios com o peso do corpo calistenia e agora vamos jantar a gente vai jantar macarrão de pepino algo bem suave para começar a botar o corpo para digerir de novo todos os alimentos ricos em água fisiológicos da nossa espécie a gente consegue comer cru sem sal sem tempero coentro cebolinha salsinha tomate e pepino a única diferença é que o pepino é espiralizado o jejum não deve ser utilizado como a última medida deveria ser aplicado como a primeira forma de tratamento antes que seu médico coloque medicações para praticamente todo tipo de doença crônica se uma pessoa conseguir jejuar no início do processo da doença antes de anos de esteroides e outras drogas tóxicas complicadores do problema será muito mais fácil recuperar a saúde o que é isso? People today are sicker than they've ever been before in human history, in many ways. We have more obesity, we have more heart disease, we have more cancer, we have more diabetes. We have many others. We have more arthritis, we have more allergies, we have more asthma, we have more... I can make it very long that people are sicker overall today than they've ever been before in human history. I would say to anybody, in fact, you know, one of the things that's interesting, as a hygienist, I preach and practice a raw vegan diet for the last 27 and a half years. I've been living on fruit and simple green salads and nothing else. One or two meals a day, relatively few calories, that's one of the keys to longevity. Well, well established. All of the five blue zones, one of the characteristics that people have in common is local ARC intake. This is what I recommend. And yet we see people here all the time who've already been eating a close to perfect diet and yet aren't even close to being completely clean themselves. How is that possible? That's because until one fast long enough, it's almost impossible to get all the garbage out of the body, the garbage out of the digestive tract, the garbage out of the cells. All of that happens so much more efficiently and effectively with fasting. And if I could even say a little bit more, independent of religion, it's always been a disruptor of phases in the life of the individual. It always brought a divisor of water. From here, I'm a human being. After you do your first exercise of exercise, let's start with intermittent more prolonged. But if you get a intermittent more prolonged, a little more, I doubt you will be able to be the same. You will discover abilities in you that you never dreamed before. And after you get that quântico, literally, there's no way you go back. After you expand, Einstein said this, never again it would be the same. Your vision of the world is different and the way you relate to the world is completely different. You feel much more in the company of everything and all of you are isolated in your island, in your world. O jejum mostra o quão intimamente a gente está ligado ao próximo e o quão a gente tem em comum com cada forma de vida que cerca a gente. Então, jejum intermitente, ele é base para você começar um estilo de vida novo na minha concepção em todos os aspectos, muito além do alimentar. Mas uma boa forma de se começar a mudar a sua vida alimentar seria o jejum. Fasting was the natural accommodation to illness and injury. But today people are sicker. And today, more than ever, I encourage anyone interested in fasting to strongly consider the consultancy, the supervision, help from a professional. Do not just do this at home. It's kind of like flying an airplane, you know, like don't just do it on your own. Get some guidance. Work with a professional who understands what fasting is and how to go about it properly, who can save you from the pitfalls, the dangers, because they do exist. Most of them are about fear or not understanding how the body works. But use professional supervision when considering a fast and do keep it in your arsenal of things to do when you're not feeling like yourself. Most people look and they go, ah, yeah, but I don't have time to fast. And for me, this is when I know you probably need a fast. When your life is so busy that you don't have time to fast, you probably need it the most. You know, if I had to sum it up, I would say there is truly nothing like fasting. Fasting is the single most powerful, most beneficial process that I know of. Done correctly, we literally see what most people would call miracles here all the time, healing things that medicine says can't be healed. Now, of course, not a lot gets healed with medicine because medicine is only suppressing symptoms. Fasting is actually giving the body the chance to get directly to the source, to the cause, to cleanse and heal, eliminate the garbage, heal whatever needs to be healed. When we do that, an amazing level of health and vitality is the norm. O valor prático do jejum nunca será completamente utilizado enquanto o leigo ou a profissão médica não perderem o medo instintivo de jejuar. Sexto dia de quebra agora, né? A gente quebrou numa quinta-feira, hoje é terça-feira. Sexto dia de realimentação. A gente já retornou pelo menos os quatro quilos, mais ou menos, e vai retornando lentamente, né? Perdi a gente nessa casa de seis quilos cada um, né? Então a gente já recuperou aí mais cinquenta por cento do peso pré-jejum. Às vezes ganha mais peso usando frutas mais calóricas, mais vegetais, pode ganhar menos peso. A gente tenta acelerar o mínimo possível, né, esse ganho de peso, pra ser uma recuperação saudável. E se for olhar uns seis jejuns mais longos, foi a melhor realimentação que eu vivi por causa também da companhia, do ambiente, que me induz a um alimento mais fisiológico, mais apropriado e mais compatível com a minha saúde, com a minha longevidade, com o meu corpo. E, sinceramente, era o único momento desagradável dos meus jejuns. Ou seja, agora eu consegui viver um jejum agradável de ponta a ponta. Eu agradeço o carinho, a docência, a presença. Também me sentindo maravilhosamente bem, né? O jejum fornece uma sensação de paz, de harmonia. Vários insights, né? Você tem mil ideias no campo profissional, familiar, pessoal, amoroso, físico. Então, assim, você abre os olhos pro mundo. Você sente que você pode dominar o mundo. Sem dominar o mundo, isso é importante pra você. Então, você pode, mas vê que não precisa. Mas você tem essa potencialidade, esse fogo interno reacendido. Então, estamos nesse resgate de si mesmo. E que muitos jejuns venham após esse, pra manter essa sensação de, sabe, juventude, jovialidade, felicidade. Uma sensação da fome fisiológica, ao invés do apetite, falando. É uma sensação de clareza mental muito mais elevada, né? Uma calma pra lidar com as pessoas, pra lidar com as próprias situações, né? Força, né? Não só física, mas como mental, como se fosse renovada, né? E o que pesquisadores antigos mostraram, como Von Seland, o Morgulhos, que o crescimento pós-jejum era como se fosse um crescimento pós-embrionário, né? É como se o organismo nascesse de novo. O Shelton dizia, o maior supervisor de jejum que já teve até hoje, supervisorando 40 mil jejuns durante toda a sua carreira, ele falava que o corpo quebra-se durante o jejum, pra durante a realimentação se reconstruir, se remontar. E a sensação pós-jejum nos mostra o tanto que a vida tradicional e padrão nos faz insensíveis ao mundo, fisicamente e emocionalmente. Fisicamente é interessante que você começa a interagir diferente com o vento, com o mar. O Quaraça mesmo, quando deu um mergulho no mar pós-jejum, ele só levantou da água e falou assim, eu tô me sentindo vivo. Isso é vida. E parte da minha vida parece que a gente tava caleijado, insensível e distante. Presente e distante. Seja da terra, do ar, do vento, das pessoas. Então parece que o padrão de vida que tem sido pregado nos distancia de nós mesmos e das pessoas. E jejum nos religa a nós mesmos, a natureza e as pessoas. Uma reconexão consigo mesmo, assim, é como se você ouvisse o seu organismo falando e uma reconexão com a natureza, né? É indescritível. Acho que não tem palavras pra explicar, só realmente vivenciando um jejum pra mais de uma semana, duas semanas, né? Pra pessoa realmente relatar. Parece que é uma sensação de renascimento mesmo, né? É só a gratidão, a capacidade inerente, brilhante, magnífica do organismo vivo de se manter vivo na privação de alimentos. Mas não só de se manter vivo, mas de rejuvenescer, reparar, regenerar. Ao mesmo tempo te indicar que isso é tão bom, com essa sensação que você se sente tão boa. O rosto parece mais jovem, a pele parece mais de bebê, né? E a gratidão pela natureza faz um mecanismo tão magnífico que vem desde organismos unicelulares até os eucariontes, até os organismos cada vez mais complexos. E no processo todo de evolução, ter chego esse mecanismo até nós pra nos proteger, né? Nos permitir ter o que os higienistas chamavam de cirurgia da natureza, que é literalmente uma cirurgia interna sem destruir. E compreender essa lógica higienista de que a natureza sabe o que faz. Deixar a natureza operar, deixa a natureza fazer a sua cirurgia e não se troca as rodas do carro, não tá andando. A gente precisa dar uma parada pro corpo poder fazer processos prioritários, mas que estavam ficando de maneira secundária, terciária, quaternária no seu trabalho, no seu metabolismo cotidiano. Então é o momento de parar de si mesmo, rever, balancear tudo pra poder continuar mais e melhor. Como o Shelton fala, a natureza literalmente, quando você perde o apetite, né? É a forma da natureza dizer, fechado para reparos, volte mais tarde. A gente vê a diferença entre um organismo saudável e não saudável, né? O não saudável ele tá deprimido, ele tá triste, ele tá com aparência pra baixo, ele não quer atividade, né? Seja físico ou emocional, interação social, ele quer só ficar num canto, né? E não tem muita fome, não exibe uma vontade, principalmente por alimentos integrais, em todos os sentidos da palavra, né? Alimentos naturais. E quando o organismo tá saudável, ele quer viver, é que nem uma criança, né? Ele quer sair, ele quer viver, ele quer interagir, ele quer explorar o mundo, quer comer, provar de tudo. Quer se relacionar com tudo e com todos de uma maneira saudável também. Exatamente. Exatamente. De uma maneira construtiva, pacífica, né? Um parcimônio. E eu acho que a gente, à medida que a gente se machuca com o estilo de vida moderno, né? Com a dieta, o estilo de vida moderno, a gente degenera e perde muitas dessas características, né? Não quer mais interagir a nível saudável, não tem mais um paladar saudável, não tem mais um amor próprio saudável. Se passa uma violência adiante, mas que tá dentro de si mesmo, né? Só ressoa aquela guerra que tá no seu psicológico, emocional, sensível e físico. E é a doença em todas as suas esferas, âmbitos, camadas. E a natureza tem uma inteligência de milhões e milhões de anos pra rever isso. Então é a gente permitir que essa inteligência opere e não colocar a nossa inteligência de algumas décadas em primeiro lugar. A nossa inteligência tá em respeitar a inteligência da natureza, o que foi peneirado, o que foi selecionado e que deu certo durante todo o tempo, com todo o N e por isso nós existimos. A gente fecha aqui desejando bons estudos sobre o jejum e sobre a higiene natural. Como a gente se religar, se conectar à natureza e a força, a vix medicatrix naturae, as forças curativas da natureza, como os gregos diziam. Gertidão e até sempre. Embora o jejum e uma dieta natural sejam essencialmente desconhecidos como terapia, deveriam ser o primeiro tipo de tratamento quando alguém descobre que tem um problema médico. Ambos não deveriam ser aplicados apenas aos casos mais avançados, como é a prática atual. Tem o paciente com uma condição cardíaca, hipertensão, doença autoimune, asma ou fibroma, ele deve ser informado de que o jejum e uma dieta natural das plantas é uma alternativa viável à terapia convencional e efetiva. Existem centenas de artigos e jornais científicos na literatura médica documentando o valor do jejum e melhorar o funcionamento de todo o corpo, inclusive do cérebro. Está para chegar a época em que não oferecer essa abordagem nutricional substancialmente mais efetiva será considerada negligência médica. Quanto mais você alimentar um homem doente, mais doente você o torna. O melhor de todos os remédios é o jejum e o descanso. Uma pessoa pode jejuar durante um longo tempo. Temos conhecimentos de jejuns com duração de mais de 100 dias, portanto, não precisamos ter medo de morrer nos de fome. Nossos estudos indicam que pular algumas refeições não é algo prejudicial. A doença que não pode ser curada pelo jejum não pode ser curada por nada mais. Eu jejuo para uma maior eficiência física e mental. Se aprendermos a ver o jejum como um processo fisiológico e biológico de grande e vital importância, parar de associá-lo à inanição e entendermos que existem diversas condições de doenças na quais comer e morrer e abster-se e viver, poderemos prontamente avaliar a inexatidão de usar os dois termos, jejum e na inanição, como sinônimos como é feito pelos médicos. Uma prática muito mais antiga que a humanidade e que é generalizada na natureza, não pode ser ignorada ou levemente deixada de lado pelo homem e mulher inteligentes. Sua grande importância será apreciada quando compreendida. A verdadeira felicidade é impossível sem a verdadeira saúde. A verdadeira saúde é impossível sem o rígido controle do paladar. Um jejum genuíno limpa o corpo, a mente e a alma. Jejuar fornece ao estômago um período de descanso, permitindo ao paciente a capacidade de digerir propriamente quando ele se recuperar e voltar a comer. A verdadeira saúde é impossível sem o rígido controle do paladar. 진행 dos vídeos sobre a comida. Tchau, tchau e atar naasha. Obrigado.